Após o Senhor, seja bem-vindo ao Espaço Entrevista. Seja bem-vinda, missionária Idalina. Muito obrigada, irmã Miriam. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos. Missionária Idalina, já esteve no nosso programa como presidente da Jesus Mestre Angola. Hoje está, além de presidente, administradora executiva mundial da Jesus Mestre. Fale-nos dessa nova responsabilidade. O que é ser administradora executiva da Jesus Mestre? É uma responsabilidade acrescida, atendendo o que ainda continua a exercer também a função de presidente da Jesus Mestre Angola. Ok. Administradora executiva significa administrar, verificar todas as contas da Jesus Mestre a nível mundial. Vê-la pelo controle, auditoria, verificação das contas, isso é verificação das contas e fiscalização. E também controle do patrimônio da própria Jesus Mestre. Então a área contabilística toda está dentro da administração executiva? E como é que funciona isso na prática? Como é diariamente o trabalho? Os administradores é que trabalham? Como é que é a ajuda das famílias? Esse trabalho está dividido por área administrativamente bem organizada, onde os presidentes locais trabalham diretamente com os administradores nas suas jurisdições. E por sua vez, os administradores trabalham com os supervisores das diversas áreas que compõem o serviço missionário de Jesus Mestre nas regiões onde estão sediadas. Juntando todo o elenco, que a Hermedalina explicou, o elenco que trabalha tantos administradores, supervisores, não só localmente, mas mundialmente, qual é o total de cermos que a Jesus Mestre tem? Neste momento, somos aproximadamente 200 cermos. Porque a Jesus Mestre não é um trabalho que vai englobar muita gente, mas de Deus nós sabemos que seremos um número considerável, não muito numeroso, mas considerável, mas de uma qualidade de sermos dotados de capacidade espiritual e principalmente com um requisito fundamental, que é o amor, a presença de Deus dentro dessas pessoas. E vamos atender a particularidade de que quem escolhe essas pessoas é Deus. Deus é que chama, Deus é que escolhe, Deus é que capacita essas pessoas e fazem parte da família Jesus Mestre. Não é qualquer um que pode fazer parte? Não. E esses presentes foram todos escolhidos a deles, por Deus ou há um casting que faz quebra, chegarmos a ser servos na Jesus Mestre? Não existe casting de maneira. Quando se fala do trabalho de Deus é algo muito sério e temos essa particularidade no serviço Jesus Mestre. Quantas pessoas é que ajudam? Neste momento, aqui em Angola, ajudamos mais de 600 pessoas. Isso sem contar com o número de beneficiários existentes em outros países, onde tem o serviço missionário Jesus Mestre. E no total, mundialmente, a Emenda ainda tem uma noção de quantas pessoas são ajudadas? Se só aqui em Angola são mais de 600 pessoas, mundialmente nós passamos um número de mil e tal beneficiários. Duzentas pessoas para mil e tal pessoas. Sim, é isso mesmo. É muito. É muito. É muita gente que se ajuda. É muita gente que é ajudada, muita gente que recebe o amor de Deus na prática. E sabemos que o trabalho não está focado só em distribuição de alimentos, mas ajuda em diversas áreas. Onde o ser humano tiver necessidade e Deus orientar, então os servos estão lá para fazer esse serviço. E exatamente sobre essas ajudas, que a Medalina acabou de especificar. Essas ajudas, do que provém? As pessoas a quem Deus chama, pessoas dotadas de amor, elas acabam por ser trabalhadas pelo próprio Deus, que as coisas materiais já não têm muito valor para si. Então, acabam por ter mais valor quando servem para satisfazer as necessidades do próximo. Onde é que a Emenda Lina está? Como faz para trabalhar com os outros países? Eu estou em Angola, que é a sede mundial da Jesus Mestre. Mas o trabalho é acompanhado via online. Temos um sistema onde todo o trabalho é registrado, o sistema informático, através do sistema informático é registrado e via online. Nós conseguimos acompanhar todos os lançamentos, todos os registros feitos, todos os relatórios das administrações locais de outros países. Então, através desse sistema dá para acompanhar, quando se faz necessário, podemos sim viajar para outros países, para acompanhar o trabalho organizado devidamente, conforme Deus orientar. Então, de vez em quando podemos fazer também viagens custos de hoje. Mãe da Lina, muito obrigada. Mas agora vamos para um curto intervalo, passar as nossas publicidades. Voltamos daqui a bocadinho e vamos continuar a conversar ainda sobre os 10 anos da lição Jesus Mestre. A todos os nossos grandes espectadores, continuem em nossa companhia. Nós estamos para um curto intervalo. Voltamos já já. Gravação do Da Boca de Deus, Programa Da Boca de Deus. Make and Go. As apresentadoras estão do outro lado, a conversar sobre o assunto, os técnicos a mexerem nos fios. E daqui a pouco vamos começar a gravar um programa da Boca de Deus. Da Boca, da Boca, da Boca de Deus. Da Boca de Deus. E Deus. Da Boca, da Boca. Me tirou da escuridão, sua luz em mim raiou. Tenho paz no coração, com Jesus vai tudo bem. Me tirou da escuridão, sua luz em mim raiou. Tenho paz no coração, com Jesus vai tudo bem. Ora viva, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Espaço Entrevista. Estamos com a Previdente da Jesus Mestre Angola e Administradora Executiva Mundial da Jesus Mestre, Missionária Idalina Inês. Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, irmã Miriam. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Mitinara Idalina, a Jesus Mestre, esse ano, faz 10 anos de missão. Faz-nos um breve balanço dos 10 anos, do crescimento, do avanço da Jesus Mestre, tudo o que aconteceu durante esses 10 anos. São 10 anos, parece pouco tempo diante de todo o crescimento que a Jesus Mestre atingiu nestes 10 anos. Todo esse trabalho começou com uma única pessoa, que Deus chamou e escolheu, lhe deu todas as instruções. Mas, na mesma época, passando um ano, dois anos, eu conheci o trabalho de Jesus Mestre, mas na sua fase também brilhou nela mesmo. Então, de lá para cá, parece que temos um pulo tão grande, que o que parecia impossível, hoje nós estamos a viver com os nossos próprios olhos. No princípio, eram simplesmente profecias, coisas que Deus falou que iriam acontecer e que iríamos ter, mas hoje, graças a Deus, estamos a viver isso. Então, o número de beneficiários aumentou muito. No princípio, tínhamos ali duas, três famílias, totalizava ali 10 pessoas, 12 pessoas hoje, temos o número que temos. Tecnologicamente, também, o trabalho avançou muito. Hoje, temos aparelhos e máquinas de ponta para fazer os trabalhos de gravação. Temos a JNN TV, que é a televisão do amor. O trabalho cresceu muito nas redes sociais. Hoje, o mundo todo conhece o Serviço Missionário Jesus Mestre através da divulgação das redes sociais. Usamos o YouTube, o Facebook, além da televisão. Muita gente, às vezes, sai de outros países, pessoas que acompanham o trabalho em outros países, saem de outros países só para conhecer o trabalho pessoalmente. Tivemos uma visita, o ano passado, de alguém que veio da Ucrânia, que acompanhava o trabalho a partir de lá e veio aqui para conhecer o trabalho, porque é um trabalho que qualquer pessoa que vê se apaixona. Então, é um grande crescimento. O que nós víamos que era impossível, em pouco tempo, em 10 anos, nós estamos a vivenciar, e ainda não em tudo, porque temos promessa de Deus que Jesus Mestre ainda terá muita coisa pela frente. projetos futuros que nós temos em carteira são a construção do próprio edifício da Jesus Mestre. Temos a televisão hoje no Facebook, mas pretendemos mesmo que a nossa televisão, a JMTV, seja vista por todas as famílias nos canais televisivos, assim como existem via satélite, e também, assim como outros canais são apresentados a partir das televisões das nossas casas em meio. E como está a ser a preparação festiva deste aniversário de 10 anos? A expectativa é grande, Mamília, muito grande. pretende-se fazer uma comemoração diferente das outras que nós vivemos, afinal de contas são 10 anos. A organização em si da festa, com mais músicas, mais atrativos, diferente de tantas outras que nós já tivemos, que não foram pouca coisa, né? Mas, toda essa organização não depende também de patrocínio, de nada, nem de outras pessoas, afinal de contas Jesus Mestre não faz solicitações, nem pede patrocínios a ninguém. Tudo depende de Deus, e Deus traz tudo através dos servos mesmo. Então, essa festa vai ser organizada da mesma maneira. Temos os salões próprios da família Jesus Mestre, os equipamentos de som, temos a televisão própria, os cantores que vão animar essa festação, mesmo também da Jesus Mestre, produção da JM Music. Então, temos muita novidade deste ano, músicas que foram trabalhadas neste ano, vão ser lançadas nesta festa dos 10 anos de comemoração da Jesus Mestre. Então, uma grande expectativa, esperamos fazer uma festa bem melhor do que todas as outras que nós já tivemos. Muito bem, missionária Idalina, sabe as palavras da nossa presidente e administradora executiva mundial da Jesus Mestre. Sinto-me honrada e muito bem esclarecida por tudo aquilo que nos transmitiu. A nossa conversa chegou ao fim. Vou pedir à missionária Idalina que olhe para a nossa Câmara e deixe uma mensagem, mas para todos aqueles que são servos de Deus, da missão Jesus Mestre e não só. Para todos os servos de Deus espalhados pelo mundo, a minha mensagem de encorajamento é que continuem a servir o Senhor na sua essência. Nunca deixem o lado humano tomar conta daquilo que é a vontade de Deus. mas que seja sempre Deus a fazer a sua vontade através dos seus instrumentos, que são os servos que Ele escolhe. Esta é a minha mensagem. Agradecer a presença. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade que me é dada de poder partilhar um pouquinho daquilo que é o serviço de Deus na Jesus Mestre. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa. É com essas palavras da missionária Idalina Inês Maria Ativala que nós encerramos o nosso programa. Eu me despeço e prometo voltar daqui a 30 dias com mais uma convidada e que vai nos explicar também algumas áreas da nossa missão Jesus Mestre. Até lá, Deus nos guarde. E nunca se esqueçam, paguem sempre a dívida do amor. A paz sim. Me tirou da escuridão, sua luz e me raiou. Tenho paz no coração, com Jesus vai tudo bem. Me tirou da escuridão, sua luz e me raiou. Tenho paz no coração, com Jesus vai tudo bem.